Então vamos lá gente, até mudei de estúdio aqui de novo, enquanto vocês estão ouvindo o que a gente gravou de tarde nos estúdios do lado, eu estou gravando a terceira parte da nossa aula de hoje, o capítulo 11, em que ele vai falar de EDI, troca eletrônica de dados. Vejam de novo as três letrinhas, todas as siglas em inglês, Electronic Data Interchange, troca eletrônica de dados, talvez esse seja um dos sistemas mais interessantes na interconexão de duas empresas por meio eletrônico, porque ele permite que o sistema da empresa A fale com o sistema da empresa B, sem que as empresas, ou sem que pessoas precisem estar envolvidas de um lado ou de outro. É claro que toda vez que nós falamos de sistemas conversando entre si e utilizando essa ideia de que esses sistemas não precisem da interferência humana, a gente tem que ter pensado muito bem a forma como essa interconexão vai acontecer. Ela tem que ser muito bem ajustada, tem que estar muito claro que tipo de dado um sistema, um lado da conexão vai tentar jogar dentro do sistema do outro lado e que tipos de verificação vão ser feitos para que não haja nenhuma ambiguidade. As ambiguidades na comunicação humana, elas podem ser resolvidas de alguma forma a partir dos nossos sentidos. A gente está conversando com alguém e percebe se a pessoa está entendendo o que a gente está falando ou não e pode perguntar se está me entendendo. A gente também pode, em função das respostas do nosso interlocutor, perceber que o entendimento não está 100% ajustado e a gente pode ir fazendo, então, novas intervenções no sentido de garantir que aquilo que se pretende comunicar seja exatamente o que está acontecendo. Quando a gente põe duas máquinas para se comunicar, essa comunicação tem que ser clara e cristalina da primeira vez porque não existe possibilidade de uma continuidade dessa conversa para que as máquinas se entendam e descubram que o que uma estava querendo dizer não era exatamente o que a outra estava querendo. Então, basicamente, quando de um lado se está mandando uma informação de um pedido, essa informação, esse número que está chegando para o computador do outro lado tem que ser compreendido, de fato, como um pedido e não como uma pergunta sobre se a empresa B tem condições de entregar aquela quantidade ou o que quer que seja. Para isso, então, existem, normalmente, protocolos de comunicação ou formas pré-definidas de em que ordem chegam essas informações e atrás de que, muitas vezes, atrás de que conjuntos de letrinhas, para que não haja nenhuma confusão. Em geral, os sistemas de troca eletrônica de dados entre empresas de maior porte se utilizam do serviço de um intermediário que proporciona a rede, uma rede privada para a comunicação dessas empresas, inclusive para aumentar a segurança, para evitar que esses dados sejam, de alguma forma, capturados maliciosamente no meio do caminho e trocados ou o que quer que seja. Empresas pequenas não têm, em geral, condições de contratar os serviços desses intermediários de informação e acabam podendo usufruir de um serviço que é quase um EDI, pelo menos nos dias de hoje, muito próximo disso, que é o que a gente chama de Web EDI. É a possibilidade de você usar ferramentas eletrônicas que te permitam, ainda assim, uma comunicação com os sistemas do seu fornecedor, em muitos casos, usando, inclusive, o mesmo protocolo, a mesma forma de incluir os dados numa sequência de dados a ser transmitida, mas montado a partir de telas, vamos dizer, dentro de um browser ou de um navegador na web. Eu vou, então, mostrar aqui o que a gente tinha pensado aqui para o capítulo 11, é um capítulo, na verdade, esses capítulos da nossa apostila são capítulos curtos, né? Eu separei alguns aspectos principais para discutir com vocês, que são esses apresentados ali, no, principalmente, no slide 66, né? Que discute um pouquinho as vantagens do EDI sobre outras formas de comunicação entre empresas. A primeira delas, muito óbvia, a partir dessa ideia de que a comunicação entre computadores ocorre sem preocupação com ambiguidade, porque não vai existir ambiguidade, é o ganho de eficiência, né? Quando eu telefono para o meu fornecedor para fazer uma solicitação de, né, para fazer uma compra, bom, o protocolo humano já exige que primeiro a gente pergunte se está tudo bem, né? Eventualmente, dependendo do quanto já existe um relacionamento prévio, a gente vai conversar um pouco sobre outros aspectos que nem são aspectos do negócio, mas para só mais tarde entrar no negócio em si, isso pode consumir algum tempo, né? Computadores, se eles estiverem falando de uma compra a ser feita, quer dizer, um lado está comprando, o outro está vendendo, eles já vão colocar lá uma sequência de um código ali que diz o que eu estou mandando para aí é um pedido, e esse pedido é de 50 unidades, por favor, me confirme imediatamente se você tem condições de me mandar essas 50 unidades em X tempo, e vai a informação de tempo também, e aí o computador do outro lado interage com o seu aqui sem precisar perguntar da família, falar sobre se está quente, se está frio, se o clima anda agradável e assim por diante, então ganha de eficiência, rapidez, eliminação de erros, por que isso acontece? Pensem no que acontece quando a gente manda e-mails para as pessoas, eu hoje mesmo recebi o e-mail de um outro professor aqui na universidade, me pediram desculpas porque ele foi reler um e-mail que ele me mandou ontem, ou seja, se fosse uma máquina, jamais ia pensar em reler um e-mail, mas ele releu o e-mail que mandou para mim e disse, ah, talvez o Alexandre não entenda aqui por que eu fui tão direto, por que eu estou, talvez ele ache que eu estou sendo um pouco rude ao fazer uma determinada solicitação, na verdade eu, como eu já sei que e-mail é uma ferramenta meio respira, meio direta, eu não tinha achado que tinha sido rude nem nada, fui até olhar lá de novo, veja, ineficiência de um lado, ineficiência do outro, porque eu também fui olhar lá para mim, mas por que será que ele achou que o que ele escreveu para mim foi rude? Enfim, e aí, você veja, o e-mail, a princípio ele queria comunicar alguma coisa, queria ser ágil, depois achou que o que ele estava comunicando é que ele estava sendo grosseiro, ele exigiu, mandou, exigiu um segundo e-mail dele para mim, exigiu um e-mail meu para dizer que estava tudo em ordem e depois mais um e-mail dele ainda para dizer ainda que bom, então que você entendeu que eu não estava bravo, não estava achando que você tinha feito algo de errado ou o que quer que seja. Máquinas não iam ter esse tipo de preocupação, por outro lado, humanos que colocam essas máquinas para se comunicar umas com as outras, tem que ter uma preocupação em garantir que não vai existir ambiguidade, que uma máquina não vai achar que a outra está brava com ela, ou que está achando que ela está trabalhando menos do que devia, ou mais do que devia, ou o que quer que seja. A conversa tem que ser completamente eficiente. E aí, como já existe essa preocupação, prévia, realmente você já não tem essa preocupação com erros, você passa a ter um gerenciamento muito mais eficiente do que quando a gente faz isso aí de uma forma humana. Já tinha comentado um pouquinho a questão do EDI puro ou Web EDI, é provável que muitos de vocês, aqueles que trabalham em empresas menores, se forem optar por utilizar esse tipo de tecnologia, optem pelo Web EDI porque ele tem custos muito mais baixos. Mas se você pegar lá, por exemplo, a forma como as grandes montadoras da indústria automobilística se relacionam com seus principais fornecedores, vocês vão ver que nem sequer existe a possibilidade de outro tipo de interação entre sistemas transacionais do que o EDI puro. Por que eu falo entre sistemas transacionais, aqueles da base da pirâmide? Porque é claro que se nós estivermos falando de sistemas utilizados lá pelos decisores de nível estratégico, essas pessoas decidem as coisas num campo de golfe, às vezes. jogando golfe com o cliente, com o fornecedor, muitas vezes até com o concorrente, a gente acha que eles estão lá se divertindo, pode estar se divertindo também, mas ali estão acontecendo negócios, ali estão sendo trocados dados, trocadas informações que vão definir muitos negócios, mas claro, de uma forma muito cheia de ambiguidades, imagine o cidadão jogando golfe com o concorrente, trocando informações, mas dizendo uma coisa e querendo dizer outra, porque ali são humanos que estão interagindo. Bem, eu acho que de EDI essa breve introdução deve ser suficiente para que vocês entendam do que se trata. Eu coloquei um videozinho aqui também, que aparece ali no nosso Moodle, eu vou habilitar ele para vocês na sequência, ele começa, ele começa assim. Olá, na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre um conceito muito comum no transporte de cargas. Ele começa dessa forma, é um videozinho que vai levar uns 10 minutos e eu vou pedir então que os nossos polos coloquem esse vídeo para vocês na sequência. Legal? Até a próxima!